A programação do Arraial da Lagoa, promovido pelo governo do estado, tem arrastado famílias inteiras para o espaço onde a animação é garantida pelos shows, danças e apresentação de Bumba Meu Boi. Ludovicenses e turistas se misturam em uma festa de ritmo, sotaque e cores da cultura maranhense. Muito bom, podemos brincar à vontade, as crianças à vontade, os adultos, muito organizado. Estou adorando, totalmente diferente da Bahia, estou amando, tudo diferente do que eu já conhecia. Essa culinária, esse povo maravilhoso que é aqui em São Luís, nós estamos desfrutando um pouquinho. A quinta noite de festa foi aberta com a dança do Lelê, seguida da apresentação do Boi Meu Tamarineiro de Ribamar e do show da banda Barrica. Vamos fazer um passeio pelos grandes sucessos do Barrica, com essa diversidade de músicas, de ritmos, de formas. E a gente espera que o público interaja com a gente, que a gente fez com muito carinho, mostrando mais uma vez que esse trabalho da cultura maranhense, ele é fortíssimo, ele é gigantesco, ele é precioso, é maravilhoso. Os bois de Nina Rodrigues, Unidos de Santa Fé e Novilho Branco, completaram a programação da noite com muita alegria e animação. Esse ano o Boi Meu Tamarineiro Rodrigues faz 24 anos, né, e trazendo alegria para o São João do Maranhão. E o Boi Meu Tamarineiro Rodrigues é isso, é muita alegria, a gente passa anos confeccionando as roupas, trazendo uma inovação nas nossas indumentárias. Nina Rodrigues vem contando a sua própria história e fazendo com que o São João do Maranhão se transforme nesse grande evento, nessa grande festa que é para nós maranhenses. Nunca tinha visto um São João parecido com esse, estou emocionada, muito bonito.